Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça participam do segundo dia do Seminário Jurídico de Seguros que tratou do rol de procedimentos da saúde suplementar. Realizado por videoconferência e desenvolvido pela revista Justiça e Cidadania em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras, o evento contou com a participação de especialistas, representantes do setor e ministros do STJ. No debate sobre o rol de procedimentos da saúde suplementar, o ministro Moura Ribeiro citou alguns julgamentos realizados nas turmas do STJ com destaque para um pedido de uso de medicamento experimental. Seguimos a tese em conclusão de que quem tem que decidir na situação concreta na enfermidade do paciente é o profissional médico que tem esta atribuição. Já o ministro Luiz Felipe Salomão, coordenador científico do evento, destacou que é a favor de que sejam feitos estudos para a inclusão de novos procedimentos no rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas ponderou a necessidade de atualização mais rápida dessa lista. Não me parece razoável que se demore tanto, dois anos, para apreciar um procedimento para atualizar o rol da ANS. A despeito da segurança que se precisa ter, a despeito, eu compreendi bem, da segurança científica, da segurança técnica, da segurança jurídica, mas no mundo de hoje, dois anos é uma eternidade, sobretudo para quem está tratando de uma doença terminal. No próximo dia 18, a partir das 10h30 da manhã, será realizado o terceiro e último dia do seminário com o tema O Impacto da Repercussão Geral do STF nas ações de seguro habitacional do sistema financeiro de habitação. E aí